Vem me perguntar onde eu tô, eu vou te responder Eu tô curtindo o bairro, minha 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 doutor E eu não quero mais saber de você Agora eu sou favela, meu coração é da Só me manda mensagem quando for pra foder Agora eu sou... Acelona da Mike, eu! É um monstro! No coração é da Só me manda mensagem quando for pra foder É pé pé que subindo e descendo É pé pé que descending e subindo Várias do que tá fluindo Então vem pro MEI pro MEI pro MEI pro MEI pro MEI pro setor Então vem pro main, pro main, pro main, pro main, pro main Hoje tá pedindo sex, sex, muito sex Hoje tá pedindo sex, sex, muito sex Hoje tá pedindo sex, sex, muito sex É pra teca subir descendo, é pra teca defende e subindo E aí o Wallace Sheik, tá foda mesmo hein Ativou o modo putão das arábias, nha E me pergunta aonde eu tô, eu vou te responder Eu tô curtindo o baile, minha 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 doutor E eu não quero mais saber de você Agora eu vou favelar, meu coração é dar Só me manda lançar e quando for pra foder Agora eu vou favelar, meu coração é dar Só me manda lançar e quando for pra foder Agora eu vou favelar, meu coração é dar Só me manda lançar e quando for pra foder É pepeka subindo e descendo É pepeka descendo e subindo Várias te chaos fazem um movimento Vaile tá fluindo É pepeka subindo e descendo É pepeka descendo e subindo Várias te chaos fazem um movimento A celular da Michael É o monstro Que fainta Então vem pro meio Vem pro meio vá pro meu setor Então vem pro meio Vem pro meio Vem pro meu setor Então vem pro meio, pro meio, pro meio, pro meio Hoje tá pedindo sexo, sexo, muito sexo Hoje tá pedindo sexo, sexo, muito sexo Hoje tá pedindo sexo, sexo, muito sexo É treka subindo e descendo, é treka de frente e subindo Várias treka, vem do movimento, bailando, tá com o rabo lindo É treka, subindo e descendo, é treka de frente e subindo Várias treka, vem do movimento, bailando, tá com o rabo lindo É treka, subindo e descendo, é treka de frente e subindo Várias treka, vem do movimento, bailando, tá com o rabo lindo Tá foda mesmo, hein? Ativou o modo, putão das arábia aqui, ó